Olá galera, bem-vindo ao meu canal. Que alegria poder voltar aqui e falar de um assunto que é atual e todos nós estamos envolvidos. Rede social, qual é o limite? É o assunto do vídeo de hoje. As redes sociais, elas têm a capacidade de nos aproximar de pessoas que estão, por exemplo, à distância, familiares, amigos. Pessoas que você não conhece, mas acaba tornando o amigo, um conhecimento mais profundo por causa de uma rede social. Então elas têm seus benefícios. É bom você trocar ideia, trocar informações, trocar conhecimento. Quanta coisa a gente aprende também através das redes sociais. Mas é importante, como tudo na vida, ter um limite, um equilíbrio. Porque senão a rede social, ela pode expor áreas das nossas vidas que não deveriam ser expostas. Cada um vai delimitar aquilo que é o foro íntimo da família, da pessoa. Foro íntimo é aquilo que é privado, aquilo que é a privacidade. Então tem coisas que a gente precisa fazer esse filtro. Isso aqui realmente precisa ser público? Ou isso aqui não vale a pena guardar para nós? Para a nossa família? Para o nosso casamento? Para mim? Então esse filtro, ele é muito importante. Eu passei de uma fase da impulsividade, no início das redes sociais. Onde acontecia, eu já queria publicar, eu já estava ali no Instagram. Na verdade no Twitter, o Instagram nem existia. Estou no Twitter toda hora, no Facebook, depois veio o Instagram. Mas o que aconteceu? Chegou uma hora que eu comecei a colher, essa expressão mesmo. Eu semeei e fui colhendo algumas situações desagradáveis. Que não estavam fazendo nada bem a mim e nem a minha missionariedade, muito menos o meu namoro. Então eu comecei a perceber que eu precisava amadurecer. Foi quando o padre Antônio Spadaro, ele é um italiano, padre, jesuíta. Que escreve muito sobre o comportamento do cristão nas redes sociais, na internet. Foi quando ele veio na Canção Nova e deu uma palestra que mudou a minha visão. É importante nós estarmos sim nas redes sociais. Por isso eu estou aqui nesse canal. Porque nós precisamos falar de Jesus Cristo, nós precisamos falar do que é a fé católica e o cristianismo nas redes sociais. Porque é ali que as pessoas estão inseridas. Então não adianta a gente querer simplesmente, ah, eu não vou ter porque eu não gosto, não quero expor minha vida, etc, etc. Tantos argumentos. Mas no meu caso, que sou uma figura pública, sou uma missionária, eu também tenho uma missão para com esse povo que está nas redes sociais. Que estão ali inseridos. Entretanto, eu preciso colocar um limite entre o meu fórum íntimo, a minha vida privada e esse público. E aí você começa a avaliar o que você vai publicar. Muitas pessoas me perguntaram qual é o critério que eu uso. Eu sempre penso e paro. Por que que eu quero publicar essa foto? Por que que eu quero falar isso? Depois, então, eu digito ali o meu texto, faço uma reflexão, dou para o meu esposo o corrigir em português e eu publico. Então eu não faço mais nada na impulsividade. Tudo passa pela minha razão e uma finalidade, um sentido. Entendeu? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O importante é a gente sim se socializar, mas tudo no equilíbrio e com limite. Deus abençoe, curta, compartilhe, divulgue este canal e nós nos encontramos aqui toda semana.